Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, vou dar a dica de um ponto de acupuntura muito bacana, que pode ser simplesmente massageado e vai dar um benefício enorme para a sua saúde. Você quer saber que ponto é esse? Então esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, gente! Quando a gente fala em pontos de acupuntura, eu acredito que vocês, de repente, já tenham visto dois vídeos que eu coloquei aqui, um vídeo sobre CS6 e um vídeo sobre C7 aqui no canal. Ele sempre tem alguma indicação bacana, alguns você pode usar de uma forma geral, sem precisar fazer uma grande avaliação do seu paciente. E outros, obviamente, são só utilizados quando existem indicações específicas, ações energéticas específicas. Então, quando eu lembro aqui de algum ponto que pode trazer um monte de benefício para vocês, eu sempre gosto de falar, porque beneficia não só quem é acupunturista e está assistindo, mas você que não é acupunturista, mas que de repente tem os sintomas que são, que batem com a indicação do ponto que eu vou falar. E hoje o ponto que eu quero conversar com vocês se chama VG20. VG20 vem de vaso governador, que é um meridiano extraordinário da acupuntura. A gente tem, em medicina chinesa, 12 meridianos que a gente chama de regulares e dois meridianos extraordinários que têm energia além do normal, que são vaso governador e vaso concepção. Então, o VG20 pertence ao vaso concepção. VG20 é o ponto mais alto de acupuntura que você encontra no seu corpo. Ele está situado no topo da sua cabeça. Vou pedir para a Maia colocar uma foto de VG20 para vocês aí, e vocês vão encontrar como esse ponto, se você for usar em você mesmo. Você vai pegar os ápices das suas orelhas, encaixa o teu polegar no ápice da sua orelha de cada lado, e junta os dedos sobre a cabeça. Onde os dedos médios se encontrarem sem fazer assim, para frente, e sem fazer assim, para trás. É reto na tua cabeça. Onde você encontrar os seus dedos médios, que é esse dedo do meio, que eu não posso mostrar ele sozinho, você vai ter VG20. Então, VG20 é o ponto mais alto da sua cabeça. Ele tem várias indicações importantes, e eu vou falar das mais, 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 né? As top 10, não sei quantos vão dar, mas um top dos tops. Se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, sofre de insônia, dores de cabeça, e em especial, se você é uma pessoa que não consegue encontrar o lado positivo das coisas, que leva muito a sério as críticas que os outros fazem para você, que está extremamente pessimista, que quando alguém fala alguma coisa, você vai acumulando o que os outros falam para você, e de repente você se desconecta de si mesmo. Provavelmente alguma pessoa ou outra que está assistindo esse vídeo, está se identificando com alguma das indicações desse ponto, com algum desses sentimentos que eu estou falando, o VG20, ele é indicado para você. Então, não só você precisa saber da localização do ponto, a ação do ponto, a indicação do ponto, mas como que é o processo dele. O VG20, ele tem uma visão espiritual a respeito da existência dele. Como que isso, o que é isso, Fernanda? A acupuntura, quando eu falo espiritual, gente, não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a sua atitude em relação à tua vida, em relação ao teu espírito, como você se sente diante da sua vida, diante dos acontecimentos da sua vida, das pessoas da sua vida, como você conduz a sua vida, tá? Então, o espírito que eu digo, eu digo a sua animação. A gente pode falar dessa maneira. O VG20, ele é um ponto de conexão com o que está acima de você, de conexão com aquilo que a gente não explica, de conexão com a energia que te controla, que te move, do que te dá ânimo, dá ânimo na sua vida, o que faz você buscar por coisas melhores. E aí, quando você estuda, e pra quem é estudante de acupuntura e está assistindo esse vídeo, existe um livro que fala sobre os cinco elementos, e fala a parte espiritual deles. Depois eu vou pedir pra Maia colocar pra vocês aí a foto do livro, porque eu não vou lembrar todos os dados dele, mas eu peço pra ela colocar pra vocês aí nesse momento, mando pra ela editar depois, tá? Mas é o que vai acontecer. O VG20 tem uma ação assim. Ele diz o seguinte, que todo ser humano, ele nasce puro e nasce animado, todo indivíduo, ele nasce com potenciais bons, de desenvolver coisas boas na vida, e de se conectar com aquilo que tem de mais supremo nesse universo, independente de qual seja a sua crença. Só que ao longo da vida da gente, a gente sofre decepções, a gente sofre críticas, a gente tem coisas que não saem como a gente planeja, e aí ao invés da gente se apegar àquilo que foi bom, a gente acaba com o ser humano que nós somos, e com defeitos, se apegando às coisas que não são legais. Então é como se você criasse um céu de nuvens escuras, de nuvens que você não consegue ver o azul lá em cima, nos seus pensamentos. Então ele fala assim, quando você nasce, você é capaz de enxergar que o céu está sempre azul, e acreditem em mim, pessoas humaninhas, o céu está sempre azul, mas acontece que existem dias de chuva, acontece que tem dias que são nublados, e aí acontece de que algumas pessoas, por algum motivo nas suas vidas, e enxerga somente o céu nublado. Então tudo é triste, tudo é difícil, tudo é desistível, ah, não quero mais fazer tal coisa, por qualquer motivo que seja, ah, porque fulano falou de mim, fez uma crítica para mim, eu não consigo mais olhar para o fulano, o meu casamento está destruído, porque parece que eu não reencontro mais o motivo pelo qual me apaixonei, pelo meu marido, pela minha esposa, o meu trabalho está uma droga, eu não sei por que eu não fiz medicina, ao invés de fazer engenharia, a pessoa fica com a cabeça nebulosa, com os pensamentos todos afetados, porque não consegue ver além daquilo que é ruim. E para isso, meus amigos, existe VG20. O VG20, ele é um desnublador de céu. Maia, eu te pergunto nesse momento, a palavra desnublar existe? Então, o VG20, quando você coloca no topo da sua cabeça, ele vai automaticamente limpar o teu céu, vai limpar os teus pensamentos, vai abrir os orifícios da sua mente, vai fazer com que você se reconecte com situações da sua vida, que eram boas, antes de você conseguir entender, ver que tinha algum obstáculo. Você vai conseguir resolver melhor os seus problemas, porque você vai melhorar a tua capacidade de enxergar o potencial positivo de algo que já foi bom, mas que hoje te incomoda. Olha que ponto bacana, gente. Além disso, por ser um ponto que está no topo da cabeça, um ponto que puxa a energia para cima, se você estiver se sentindo sonolento durante o dia, se você estiver se sentindo muito cansado, dormindo à toa, sabe aquelas pessoas que encostam no sofá e dormem à toa? Às vezes é só um cansaço mesmo, tá, gente? Mas isso não é normal em situações comuns. Aquele tio, né, que no Natal encosta no canto do sofá e dorme, às vezes é só cansaço, mas às vezes a pessoa está esgotada. Então, o VG20 traz energia, a melhor energia traz ânimo para você, tira você da questão de inércia, de não conseguir fazer nada. Então, vamos ficar animados. E por ser um ponto local, no topo da cabeça, ele também é um ponto muito indicado para alguns tipos de dor de cabeça. VG20 pode ser utilizado em todo mundo? Gente, assim como remédio não pode ser utilizado em todo mundo, nem todo ponto de acupuntura pode sair por aí sendo usado por todo mundo. A grande maioria das pessoas não tem problemas com o VG20, mas outras desenvolvem algumas reações que eu preciso alertá-los. Pessoas que são excessivamente ansiosas, apesar de se beneficiarem de melhorar o otimismo, melhorar a qualidade dos pensamentos, elas podem ficar um pouco mais agitadas do que já são. Então, se o terapeuta, se você que é ansioso, estimulou o VG20 e sentiu que ficou um pouco mais ansioso do que o normal, eu diria para você não usar esse ponto. Então, ele tem indicação para praticamente todo mundo? Ele tem, mas por ser um ponto muito alto, de energia muito yang, de puxar energia muito para cima, algumas pessoas que são muito, muito ansiosas, elas podem eventualmente ter pequenos picos de ansiedade e a gente opta por não utilizar mais esse ponto nessa pessoa. Tirando isso, podem estimular. Como vocês vão estimular o ponto VG20? Você pode apenas pressioná-lo de 1 a 3 minutos, uma vez por dia, todos os dias, se assim desejar, e ele vai trazer um alívio basicamente imediato para vocês que estão com a mente anuviada, minha avó falasse, está com a mente anuviada, está bloqueada a mente, pode pressionar de 1 a 3 minutos. Para as pessoas que são mais experientes, podem tratar com mocha, não tem problema, para poder puxar essa energia para cima, principalmente para quem está desanimado, principalmente para quem está deprimido, sem energia, sem pensar em soluções que são efetivas para os seus problemas. e pode, no caso, também ser agulhado quando a gente está falando de um acupunturista que tem aí o conhecimento e a experiência para colocá-lo. Não é um ponto profundo, se você for utilizar com agulhas, ele é um ponto bem superficial e normalmente ele está inclinado levemente para trás para ser menos desconfortável para o paciente. Então, é uma dica de um ponto de acupuntura que eu creio que muitas pessoas estão precisando. Então, sintam-se livres para utilizá-lo, mas se sentir alguma piora em algum tipo de sensação ansiosa, interrompa o uso. Então, essa era a dica de hoje para vocês. Inscreva-se no canal, vamos chegar bem longe, vamos tentar aumentar aqui o nosso facilitando para que todos os acupunturistas tenham acesso à informação, todas as pessoas que gostam de medicina chinesa possam se autoajudar onde quer que elas estejam e a gente continua junto. Espero que vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e até a próxima. E aí E aí E aí